Pessoal, como eu informei vocês aqui alguns meses atrás, no mês de maio e junho, o sistema do cadastro único estava em atualização. Com isso, muitos critérios e muitas condicionantes do Bolsa Família não foram exigidas e nem cobradas durante esse período, porque o próprio sistema do governo estava com problemas, estava em atualização. A partir de julho, foi corrigido e vocês já perceberam o número enorme de bloqueios que tivemos aí no mês de julho. E pessoal, uma condicionante importante que não tem sido muito respeitada pelos beneficiários é a relação da presença escolar das crianças, dos filhos. E é o seguinte pessoal, o governo já informou que está em funcionamento o novo sistema presença. Sistema presença. Como que funciona o sistema presença? Se você tem filhos de até 6 anos, ele tem que estar matriculado em creche, escolas, e filhos de até 6 anos tem que ter 60% de frequência escolar no mínimo. Acima de 6 anos de idade, é obrigatório 75% de presença escolar. Como vocês sabem, o governo analisa isso por bimestre, ou seja, a cada 2 meses o governo avalia aí como que está as faltas e a frequência das crianças. Portanto, as pessoas que, por exemplo, os filhos tiveram muita falta em maio e julho, por exemplo, maio e junho, né, antes das férias, agora no mês de agosto que o governo pode aí cair na sua conta e você ser bloqueado. Por quê? Muitas pessoas estão deixando os filhos faltarem muito e pode ter o benefício bloqueado. E para desbloquear o benefício para tal, é necessário que vá até o CRAS e informe por que o seu filho faltou tanto nesse período na escola. E esse bloqueio pode acontecer muitas vezes durante o ano, assim que o governo identificar que o seu filho tem muita falta, né, abaixo de 75% de frequência escolar. Então tome muito cuidado, o nome dado pelo governo é Sistema Presença. Neste mês, milhares de pessoas vão ser bloqueadas por conta do Sistema Presença. E como eu disse, você tem que se dirigir até o CRAS e informar o motivo pelo qual o seu filho faltou tanto assim, dependendo do caso. Pode ser que o seu benefício fique de vez já cancelado, caso a sua explicação não seja convincente para o CRAS. Porque não tem, vamos dizer assim, não tem nenhuma desculpa para isso. Porque é uma condicionante. Caso o seu filho não frequente, você não vai receber o Bolsa Família. Então quem é beneficiário, não tem por que deixar o seu filho faltar na escola devido a isso. Então ainda em agosto não foi atualizado o aplicativo, não saiu aí a folha de pagamento do mês de agosto ainda. Mas caso o seu filho tenha faltado muito na escola, já pode se preocupar porque você pode perder o seu Bolsa Família. Tá certo? É uma condicionante, é uma regra que todo mundo sabe, que quem tem filho e que recebe o Bolsa Família não pode deixar que o filho falte na escola. Tá certo? Deixa o like, qualquer dúvida comente aqui abaixo e eu vou continuar acompanhando para vocês essas informações aí do Bolsa Família antes que o pagamento deste mês de agosto seja liberado. Tá certo? Deixa o like, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.